Bom dia, meus favos de mel, meus amores. Olha aí, mais uma linda coxa de retalho, mais um colírio para os olhos. Hoje o vídeo vai ser assim, viu? Vocês não vão me ver minha cara não, que eu tô aqui com a cirurgia no meu dente. Eu tô toda feinha, mas eu tô feliz, graças a Deus. Olha, gente, que coisa mais linda, ó. Tudo de retalho, gente. A minha casa é cheia de retalhinho, é assim, ó. Isso aqui é uma coxa de retalho que eu tô fazendo, viu? Tá vendo aqui? Não tá pronto não, ó. Tô fazendo ainda, tô fazendo, gente. Tô fazendo, tô fazendo retalhinho, ó pra lá. Ó como é tudo de retalho. Ó como é tudo de retalho. Tá vendo? Hoje o vídeo vai ser assim. Aqui já tá sendo minha areazinha. Não tá pronta ainda, mas já está quase pronta. Ali já tem a janela, graças a Deus. Ali eu botei um... Deixa eu ver como é, meu Deus. É uma lingerie, uma lingerie muito antiga, muito antiga. Não é lingerie, não, gente. Peraí, é um tecido tipo uma laicra. Desculpe. É tipo que eu botei ali por causa da chuva. Mas eu vou mostrar a vocês o meu jardim. Quero mostrar a vocês. Hoje o colírio para vocês, para os olhos, é o jardim. Quero mostrar a vocês isso aqui. Aí é uns pratinhos que eu fiz de cimento pra botar ali pra pisar. Em cima da grama, que a grama a gente fica pisando por cima, morre tudo. Subindo aqui para mostrar a vocês. Aqui é o pé de cacau, que já está grande. Já tem até florinha ali. Já está cheio de florinha. De florzinha. Ali tem outras plantinhas, ó. Essas plantas estão lindas, gente. Olha pra aqui. Essas plantas nascem tudo quanto é canto. Um pedacinho que cai assim no chão, ó. Ela não morre, não. Ela fica tudo bonitinha. Ela consegue sobreviver. Onde tem um grãozinho de terra. Aqui tem uma borboletinha, ó. Está vendo essa borboletinha aqui? Ela está botando uns ovinhos ali, ó. As folhinhas ficam tudo assim atrofiadas. Do limoeiro. Mais disso que não pode matar as borboletas, né? Então, deixa ela ali fazer o serviço dela. Depois eu tiro aquela parte que está estragada. Aqui são umas plantas que estão assim. Essa daqui está lá em cima, ó. Isso dá uma florzinha amarela. A coisa mais linda. Aqui tem um pé de açafrão. Ali tem outro pé de açafrão. Lá tem outro açafrão. Lá no canto tem mais açafrão. Ali tem mais açafrão, ó. Ali tem uma pimenteira. Tem uns açafrões. Aquele cantinho ali está isolado. Porque a gente não terminou de fazer a linha ainda. Agora aqui tem umas plantas que estão aqui na mesa. Tem umas jiboias que estão lindas. Tem esse que é um milindo. Tem esse lírio. Que está lindo aqui. Tem essa planta. Tem esse trevinho aqui dando as notas. Olha para esse trevo, olha. Olha como ele gostou desse caqueirinho. Aqui tem essa que eu comprei. Ela sobreviveu. As plantas que a gente compra, às vezes, uma não aguenta não. Morre e desaparece dos caqueiros. Fica poucas plantas. Mas as plantas que a gente pega na beira da estrada, já viu, né? Pega tudo. Não sei porquê. Aqui tem uma jiboia que eu botei. Aqui tem mais uma orquídea. E aqui tem mais umas plantas. E aqui tem mais umas plantas. Está cheio de plantinhas por aqui, olha. Aqui é uma mesa. Aqui tem umas begonhas. Aqui embaixo as minhas begonhas. Está tudo por aqui. bonitinhas. Ali são as jiboias. Aqui tem as plantas que estão aqui nessa beiradinha de casa. Está vendo? Que é aqui da minha janela. Que dá lá para dentro. Olha aqui. Olha como está bonita, gente. Olha. Olha como está isso. Tudo bonito assim. Tudo maravilhoso. A rosinha já está dando de novo, olha. Está vendo como está bonita? Tudo assim. Olha o vento dando nelas aí, olha. Como está tudo dançando. A dança da felicidade. Olha aí. Olha ali que no canto tem mais, olha. Aqui tem mais essas que estão bonitonas aqui, olha. Para isso, como está bonita, olha. Essa dali eu peguei na beira do rio. Está vendo como está bonita? Olha aí. Essa daqui também foi da beira do rio, olha. Aqui tem meu pé de... Olha para isso como está bonita. Está lá em cima, viu? Eu não sei como é o nome dela, não. Botei o nome dela Pirracenta. Porque ela demorou tanto de dar uma frosinha para eu ver o que era. Aí botei o nome dela Pirracenta. Aqui está. Tem mais ali. Tem uma alfazemazinha. Aqui tem essas plantas bonitas. Aqui tem um pé de orcelã. Orcelã. E é isso aí, meus amores. Aqui são as minhas plantas. Eu venho mostrar meu jardinzinho a vocês. Um colírio para os nossos olhos para hoje. Porque hoje eu não estou costurando porque eu fiz uma cirurgia. Ontem aí eu tenho que ficar quietinha. Só que eu estou falando muito. Aqui, olha o pé de moringa. Olha a grandeza. Olha que coisa mais linda essa moringa. Aqui tem um pé de jasmin. Ali tem um pé de acerola. Um pé de cacau. E o pé de abacate. E o pé de moringa. Está vendo? Moringa para quem quiser. Quem quer moringa. Tem muita moringa. Está vendo lá um bichinho de pelúcia? Lá em cima foi o que ganhei, olha. Tem uns seis anos que eu ganhei aquele bichinho de pelúcia. Foi a irmã Alda que me deu. Está lindo. E aqui é os bambus, gente. Os bambus estão assim, olha. Essa beleza, gente. Olha para isso. A coisa mais linda, olha. Está vendo? Está lindo assim, olha. Aqui são outras plantinhas. Mas os bambus estão assim, olha. Tudo brotando. Tudo lindo. Cheio de mudas novas. Ele vai nascendo assim. Essa fiapinha aí subindo. E é isso aí, meus amores. Aqui, olha. A minha amiga ainda vem hoje aqui buscar o arranjo dela. Aqui é uma cesta de pinha seca com flores de milho. Que eu fiz já faz tempo. Muito tempo. Aí ela está aqui. Eu botei ela aqui. Que eu gosto muito dela. E aqui é uma florzinha, olha. Do Burgerville, olha. O Burgerville. Que eu peguei as flores secas do Burgerville. E fiz esse arranjinho, olha. Está vendo? Tudo de retalho, gente. Tudo de retalho. O retalho é tudo de bom, de maravilhoso. Tudo que você olha na minha casa só tem retalho, retalho e retalho. É um colírio para os olhos. As plantinhas e os retalho. E é assim, meus amores. O vídeo de hoje é para mostrar a vocês aqui a grandeza da beleza do verde. O céu azul aqui, olha. Olha a maravilha de Deus. Olha para lá como o céu está azul por entre as folhas das plantinhas. Aqui é a parede do prédio. Mas aqui é o céu de verdade. Aqui, olha. Olha para isso. Que coisa mais linda. Olha aí. Está vendo? Como é bom a gente ter essas plantas lindas dentro das nossas casas. E se alegrar. E ser feliz. Com essa grandeza. Com essa beleza. Com esse amor divino do nosso Pai Eterno. Que Deus abençoe todos, todos hoje. É um presente do dia das mães para todas as minhas amigas aqui. Para os amantes das plantinhas. Que amam as plantas. E amam os retalhos. Tudo de bom e maravilhoso para vocês, meus amores. Um cheiro no coração. Um beijo gostoso. Vamos fechar esse vídeo com esse céu lindo, maravilhoso e azul. Vamos fechar esse vídeo lindo aqui, olha. Com os bambuzinhos. O céu azul. Algumas plantas aparecendo lá do outro lado. E a beleza da natureza divina do Pai Eterno. Maravilhoso que Deus nos concede. Bom dia, um cheiro gostoso. Um feliz dia das mães para todos os meus amores.